Fala galera, beleza? Feedlike, BR e Nara trazendo mais um vídeo pra vocês da série Seu Canal na Tela. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo pessoal, desta vez apresentando aqui pra vocês o canal do Lua Gamer BR. Ele está com 2.224 nesse momento que eu estou gravando e como vocês podem ver, já sou inscrito dele com o sino ativado. Ele possui a lista de canais dele em aberto aqui pra vocês estarem confiando mais em ajudar ele. Ele faz divulgações de canais ao vivo, inclusive nesse momento que eu estou gravando. Ele está com uma live em aberta, então se vocês puderem passem lá e comente com a hashtag vim pelo feed. Se puder, deixe um joinha lá pra estar fortalecendo e assim eu posso saber que vocês passaram lá e ajudaram ele pessoal. O conteúdo dele basicamente aí é de série de desafios, divulgações de canais e às vezes coloca alguns sorteios também. Ele postou também jogando futebol ali, mas não é sempre que ele posta vídeos assim. Então esse aí é o canal dele pessoal, vamos em rumo aos 2.230 pelo menos. E ao rumo aos 2.250, o link vai estar na descrição e se vocês puderem ativem o sino lá, assim você não perde nenhum vídeo ou live quando ele estiver postando ou fazendo. Então vamos em rumo aos 2.230 pelo menos. Link na descrição e esse foi o vídeo pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixa o joinha pra estar fortalecendo. Se inscreva também no meu canal se ainda não for inscrito. E se puder ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Então até o próximo vídeo pessoal. E se inscreva no canal.